Opa, tudo bem? Feliz ano novo. Estou de volta e a gente vai começar uma série falando de Vue.js. Vamos lá, vamos falar de Vue. E nessa série eu queria mostrar Vue através de exemplos, sabe? Porque eu acho que é um jeito mais legal para quem está começando agora de estudar, vendo coisas práticas do dia a dia sendo aplicadas. Às vezes você já leu o tutorial, você já leu a introdução, você já entendeu os conceitos básicos, mas vê na prática que ajuda a entender de verdade como é que as coisas funcionam e etc. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Pega na URL da Vue aqui. E eu vou baixar o arquivo, na verdade. Aumentar a fonte aqui para a galera do celular. Vou deleu o código. E eu vou começar fazendo abas. Colocar o script da Vue aqui. E vamos escrever o nosso markup de abas. E aí tem dois jeitos de fazer. O primeiro jeito de fazer, eu vou simplesmente escrever todo o markup aqui. Você vai ver aqui. Eu vou usar Vue no lugar de usar jQuery. No segundo jeito, eu vou colocar o conteúdo dentro da Vue e deixar ela renderizar o HTML. Você vai ver, não tem muita diferença porque é um exemplo bem simples. Então, vamos lá. Eu tenho um div aqui, cujo ID é abas. Nele eu tenho... Nave... Cheio de links. Desse jeito. E eu vou ter uma série de divs aqui. Aqui vai o conteúdo da aba 1. E aqui um pouquinho... De texto. Eita! Muito bom. E aí vamos fazer aqui a... Aba 2. Conteúdo da aba 2. Aqui vai ter o texto. Qualquer coisa diferente aqui. E o aba 3. Aqui vai ter algum texto aí diferente também. Desse jeito. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. E... E veja só. Tenho aqui um HTML básico. Se eu clico em uma aba. Ele está indicando aquele ID. Se isso aqui estivesse com rolagem. Você ia poder ver rolando. Está aí, não é? Muito bem. Agora a gente vai aplicar Vue nesse negócio aqui. Para fazer sumir e aparecer. Então, vamos lá. Primeira coisa... Eu vou colocar aqui um VIF... A aba igual a... A aba 1. Desse jeito. Um VIF aqui também. A aba igual a... A aba 2. A aba 2. E... A aba 3. E a gente vai começar a escrever... A nossa aplicação Vue... Fazendo assim. Uma nova Vue... Cujo elemento é... O DIV de ID Abas. E que tem como data... Uma única propriedade. A propriedade de aba. Que tem como valor... A aba 1. Então, está lá. Ele mostrou só o conteúdo da aba 1. Se eu clicar aqui... Vai trocar lá em cima... O fragmento da URL. Mas não está funcionando. Então, agora aqui... A gente vai pegar os links... E vai atribuir eventos. Arroba click.prevent... É igual a... A aba... É igual... A aba... E vamos copiar aqui os números... E colar aqui. Então, na hora que eu clicar nesse primeiro... Ele vai disparar esse evento do click... Com prevent... Isso vai impedir... Que a navegação aconteça. E ele vai setar a variável aba... Como aba 1... A outra aba 2... E a outra aba 3. Vamos ver. Legal. Simples assim. Então, espero que esse exemplo... Ajude a entender os fundamentos... Os conceitos básicos. Como é que... Funciona a sintaxe básica aqui da Vue. Você viu aí que eu coloquei... Simplesmente aqui... Um evento... E... Estou tratando aqui... Com um if. Isso permite que o meu código de programação... De fato... O meu JavaScript aqui... Seja basicamente... Declarativo. Sabe? Isso é muito... Muito legal da Vue. Boa parte do código que a gente escreve hoje... Sem usar Vue... Você diz... Ah, vou fazer isso aqui com um jQuery, etc. Boa parte do código que você escreve... Não são regras de negócio. São vínculos entre os seus dados... E o seu front-end... E a sua interface. Esses vínculos em Vue... Se tornam muito... Muito mais simples... Você, na maior parte do tempo... Simplesmente escreve declarações. E você vai escrever... De fato, o JavaScript... Para escrever regras de negócio. Para escrever coisas que... Não são simplesmente... Mostrar... Esconder... Tornar maior... Menor... Mostrar o valor... Atualizar o valor... Essas coisas... A Vue cuida disso tudo para você. Beleza? No próximo vídeo... A gente vai fazer CSS... Desse negócio aqui... E depois... No vídeo seguinte... A gente vai tornar esse negócio... Dinâmico... Vindo dados através da Vue. Depois... Para terminar... A gente vai fazer com que a navegação... Por URL... Também funcione. Beleza? Então é isso aí. Não perca os próximos vídeos. Assina o canal. Clica no joinha. Valeu!